Eu sou o Coringa e eu tô bem de boa aqui na minha casa Eu fiz umas tatuagens muito legais e eu sou um super gangsta Oi Coringa, você está linda no espelho? Ai minha cabeça, onde tá minha cabeça? Cadê ela? Galera, o Coringa tá aqui na casa dele e ele tá procurando a cabeça dele no espelho E ele não tá conseguindo encontrar Isso é mó doideira, vai deixando o like aí pra gente encontrar a cabeça do Coringa E hoje vai ser o ciclo de vida do beijo do Coringa com a Arlequina Eu não sei como isso vai rolar, eu só sei que a cada beijo que o Coringa dá na Arlequina O casal evolui e se torna uma versão mais poderosa desses super vilões incríveis Quer ver como vai se enrolar essa história? Assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que vai ser muito legal E eu quero saber também como que isso vai acontecer Então bora ver essa parada aí, mano Ai que delícia! Ai, deixa eu dar uma olhada aqui nesse espelho Se eu também fico sem cabeça Aqui? Ai, fico sem cabeça! Tá, eu vou sair dessa casa porque essa casa está amaldiçoada Abençoe as famílias, amém Abençoe o Senhor, a minha também Ai, a missão que o Papa João Paulo me deu foi para unir famílias E hoje irei ter que unir a família mais tensa do mundo Que é o Coringa com a Arlequina Abençoe as senhoras famílias, amém Ai, ai, sai da minha casa Lar, doce lar Ainda bem que eu não tenho nenhuma namorada para encher a bosta do meu saco Chumbalalá, chumbalalá, chumbalalá Quem que são aqueles ali? Ai, então garota Galera, o que está rolando? Ah, então né, chumbalalá, chumbalalá, chumbalalá Bem chumbalalá, então Vou espirá-los Pera, 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 garota Eu preciso te unir, na verdade Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Eu preciso unir você com aquele garoto que está ali, ó Coringa Vem cá que eu te vi Droga, você me viu Mas que é essa garota? Ela é uma criança, não é? O que que é? Não fala que eu sou uma criança, tá louco? Eu sou a Arlequina Ana Você é? É o que, padre? Ela tem nanismo, senhora Ela tem... Quantos anos você tem, fala pra ele? Eu já tenho 25 anos Viu? Tá Mas vocês querem que eu beijo uma anã? Vocês querem que eu case com uma anã? Ai, meu Deus Eu sou o padre e vim unir todas as pessoas A mandato do Papa e da Vosta Santa Então, eu vou ter que unir vocês Pra poderem se casar Mas olha, nada contra anões Mas não faz o meu tipo Ela é muito baixinha e ela... Sei lá, eu teria que abaixar pra beijar ela Isso, ela vai transcender e vai virar uma gatinha mais linda pra você Se você beija... Isso, você nunca viu a... Aquela história lá do sapo Você vai beijar eu E eu vou me transformar Ah, calma aí Galera, será que vai valer a pena um coringa beijar aquela Arlequina Ana? Eu nunca tinha visto uma Arlequina Ana Vamos ver o que ele vai fazer no desenrolar dessa história Olha só Ah, vai beijar pela cor Não tem mais drag, não, padre Não faça isso Vem aqui, me beija, vem, me dá um beijinho Olha como eu sou linda Ela tá me puxando, ela tá me puxando Vem aqui, vem aqui O local Caramba, olha pra mim Me transformei na mulher que eu sempre quis ser Ai, que fundo Eu virei o Coringa Com um terno e todo bonitão Você tá demais, hein, pudimzinho Gostou, minha linda Nossa Até que aquele padre tirou onda Oxi Cadê ele? Eu quero agradecê-lo Padrezinho, vem aqui, padrezinho Caramba Padrezinho, aponta o seu dedo aqui pra mim Eu quero dar um beijinho de agradecimento no seu dedo Aqui, ó Olha isso, como é pegada Ô, padre, a sua voz está baixa, padre Aumenta o seu microfone aí É, padre, fala direto com a gente Ai, não me bate com o padre, que o padre fez bênçãos pra vocês Ai, padre, é verdade O próximo passo Obrigada, vamos ter que confiar no avião Vamos ter que confiar no padre Qual que é o próximo passo, padre? O próximo casamento Ai, que beleza, então entra aí, meu docinho Bora, vamos entrar Olha, o padre, eu nunca tinha entrado em um avião Desse, padre Ah, primeira vez? Primeira vez, olha o padre dirigindo Aí, padre, pra você, ó Fazer uma parada aqui Aí, padre Não, padre Não, padre Calma, padre Ih, rapaz Ai, eu tô ficando nervosa Eu vou vomitar, hein Padre, toma aqui pro dedo do meio Ai, droga Pira um cóptero Amor Amorzinho, pula Amorzinho, pula Eu vou pular Eu vou pular, peraí Ai, meu Deus Uou, reggaeton Uou Tá tempê Cheguei São isso Ai, meu Deus Cadê você, pudizinho Ai, minha linda Não tô acostumada a pular de paraquedas Olha só, eu não entendi muito bem essa história de nós termos que dar beijos para evoluir Mas eu gostei do seu beijo, você beija muito bem Hum, mas no começo você não queria me beijar, né, pudizinho Mas agora eu beijo até sentado, amor Hum, então vem cá, me dá mais um beijinho Não, mas vou precisar Não, vamos esperar o padre, né Ele que tem que dar a benção, doido Ai, é verdade Padre, padre O padre morreu Ele tá com um corte na cara Nós vamos ter que levar ele até aqui Peraí, deixa eu dar um... Ai, peraí Vamos tentar ressuscitar ele, padre Acorda Padre, já sei Eu posso fazer um ritual Isso Ele tá bem Padre Agora Vocês vão ver com o padre do mal Porque vocês acabaram pulando do meu avião E eu vou acabar com tudo Tudo, então Não, Alequina Nós vamos ter que nos unir para derrotar o padre É verdade A gente não pode deixar isso acontecer Bate nele, punizinho Bate isso Não faça isso Agora eu vou usar meu poder Queimar meu poder Ai, vem aqui Padre, pega alguma arma de mão e vamos brincar Oxi Olha o que o padre está fazendo Nosso padre destrói tudo em sua volta Eu sou do mal E vou acabar com todos vocês Sai, Brasília Eu dei o Brasília Água benta, água benta Joga a água benta no padre Eu tô com a água benta na mão, hein Toma, toma Joga extintor de água benta Já sei Eu tenho extintor de água benta aqui Isso Isso, padre Isso Pronto Isso, água benta Tiramos toda a posição dele, amorzinho Agora nós podemos evoluir para a próxima versão A gente não precisa dele para evoluir Vamos, vamos aqui Vem aqui Vem aqui, punizinho Eu tenho um lugar mais reservado Eu fui atropelado, amor Ai Tá, amor Cadê você? Eu tô aqui, amorzinho Aqui, ó Vem, dá um beijinho aqui Me dá um beijo, vai Deixa eu ver, deixa eu ver Caramba, como você ficou diferente, pudizinho Eu virei o Coringa Abaldiçoado Ai, que voz Eu tô com medo de você Você ir correndo, tá Tchau Agora eu sou o mais aterrorizante de Los Santos Toma Cadê aquele padre? Vou acabar com ele Volte aqui, padre Toma Muda, clima Muda Eu sou o Coringa Do mal Padre É o seu fim Toma Coringa Do mal Arlequina Oi, punizinho Esse moço tava tentando me matar Olha, eu tô acabando com ele Você ainda gosta de mim mesmo, eu sendo feio Ou você se assustou comigo e vai fugir, amor Ah, não, punizinho O meu amor é eterno com você A gente vai fugir juntos E ser muito felizes para sempre Eu te amo, minha linda Agora nós podemos fazer uma coisa que eu sempre quis fazer O que é, punizinho? Arlequina Você quer casar comigo? O Coringa do Free Fire Ai, meu coração Claro que sim, punizinho Eba, então Sejamos felizes para sempre, meu amor Uau Galera, muito obrigado Para quem chegou até aqui no vídeo Eu achei esses skins do Joker muito legais, cara Achei incríveis E eu espero que vocês tenham curtido também Então tamo junto E até a próxima Fui